Eu penso que este momento em que vivemos, esta necessidade de quebrar com as formas velhas de fazer a política, velhas no sentido das práticas, não necessariamente no sentido da idade, exige também um entendimento completo das competências e da natureza de influência que está associada a cada uma das instituições. O Presidente da República ou a Presidente da República não é como uma exceção. E entendo que conheço Portugal bem não apenas por dentro e a partir de dentro, como o que posso trazer a esta candidatura é um conhecimento que nenhum outro candidato ou outra candidata tem sobre Portugal visto a partir de fora e sobre como é que nos devemos relacionar com as instituições europeias e outras instituições internacionais, organizações internacionais. Penso que isso é absolutamente fundamental porque o nosso país tem sido demasiadamente atacado, tem havido demasiada chantagem com bases em pressupostos falsos e é preciso defender a democracia, a soberania, a dignidade, os direitos de quem aqui vive ou estando fora não deixa de ser português, não é menos português por isso, mas é preciso fazer essa articulação e deixar-vos de uma vez por todas a política do medo para trás e entrar nesse novo ciclo político que agora está a abrir e eu peço que não se constrói futuro fazendo, como até agora é preciso mesmo uma mudança mais de fundo a todos os níveis e as instituições não são exceção, penso vejo o que é que não deve começar.